Agora a gente muda de assunto para falar de futebol, nosso futebol tradicional. O América iniciou mais uma semana de treinos na pré-temporada para 2018 e tem mais reforços chegando ao alvirubro. Vamos ver? Na segunda semana de pré-temporada, duas novas peças já chegaram ao centro de treinamento doutor Abílio Medeiros em Parnamirim. Um deles é um velho conhecido do torcedor americano. Trata-se do volante Jonatas. O jogador chegou ao time no início da Série D e foi emprestado ao Fortaleza no mês de setembro para a disputa da Taça Fares Lopes. A expectativa é sempre a melhor possível, fazer uma boa pré-temporada para evitar lesões futuramente para que a gente possa ter um ano de 2018 com as expectativas esperadas, que são títulos, vitórias e conquistas para o América. Dos 25 jogadores confirmados pela diretoria, 17 já se encontram treinando aos comandos do técnico Leandro Campos, que continua priorizando o trabalho físico, seguido do treino com bola. Tudo que seja feito pela comissão técnica é válida para a gente. E um ano que a gente sabe que é de muita importância. A gente almeja muito a conquista do Campeonato Potiguar, conquista da Série D, até mesmo a Copa do Brasil. E a gente, para a gente, é gratificante também, porque já está trabalhando. O elenco Alvi Rubro continua se reforçando para a próxima temporada. Nesta segunda, a diretoria do clube anunciou a contratação do zagueiro Júlio César, de 21 anos. O jogador pertence ao Corinthians e chega por empréstimo ao time. Eu agradeço ao América pela oportunidade e quero dizer que o grupo está unido e trabalhando firme a gente vai conseguir nossos objetivos. O zagueiro, que já treina desde a semana passada, já está bastante entrosado com a equipe. Já me sinto em casa, já. Vindo de um clube de São Paulo, aqui para o Nordeste, não tive diferença. Achei, rapaziada, super gente boa.